Música Senhor, que sois a plenitude da graça em timidade de nós Filie, 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 filie. Cristo, que nos tornaste pobre para nos enriquecer, Tende piedade de nós. Cristo, que nos tornaste pobre para nos enriquecer, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, Tende piedade de nós. Filie, 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 filie. Filie, 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 filie. Filie, 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 filie. Filie, filie, filie.